Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que está a seca aqui no Amazonas. Começando no vídeo de hoje, gente, vou começando aqui na escadaria do Irremédio. Eu estou aqui na entrada do rodo e eu vou mostrar o rodo aqui para trás. Antes de eu viajar, dias atrás, isso aqui ainda tinha bastante água aqui. A água estava tudo por aqui. Agora com essa seca extrema desse rio, está desse jeito. E ali a ponte sobre o rio Negro. Agora, eu estou aqui na parte de cima. Olha aqui como é que está aqui na parte de cima. E lá aqui já está bastante seca, olha. E olha lá aquela embarcação que está ali. Aquela embarcação ali que está ali é a Justo Sherman. Justo Sherman. Ela é de 1895, gente. Eu já mostrei outros vídeos atrás dessa embarcação e agora eu estou mostrando de novo que ela sempre fica aqui na beira. E agora eu vou mostrar o lado para cá, para vocês verem. A balsa, estava aqui encostada essa balsa aqui. Olha o tanto de água que já baixou desse rio. O tanto de água. E como vai baixando essa água, vai ficando também os lixos. Vai ficando bastante lixo. E eu vou mostrar para vocês mais lá de baixo. Entendeu? Para vocês ficarem conhecendo mais lá de baixo. Agora estou saindo daqui da entrada do rodo do Porto de Manaus. Agora eu vou saindo da entrada do Porto de Manaus. Aqui o mercado Adolfo Luiz Boa. Ele é de 1906. E agora, olha aí, a entrada do Porto. Eu estou na parte de trás e agora eu vou mostrar a parte da frente. A parte da frente do Porto aqui. Onde os carros entram e saem. E agora eu vou mostrar para vocês aqui para trás um pouco aqui. E aqui na frente, os carros fretes que fazem seus fretes. Se quiser entrar para dentro do rodo, é esses aqui que entram dentro do rodo. E o movimento está desse jeito aqui no mercado. Olha aqui. E aqui eu estou na orla da cidade de Manaus. E aqui, bem na orla da cidade, é desse jeito aqui. Aqui para o outro lado, o mercado de Manaus. Ele fica bem na orla. E baixando aqui para o outro lado. Vindo para cá para esse outro lado. Olha, os carros, eles já estão ficando aqui embaixo. Eles descem ali e vêm para cá. Essa época que nós estamos, por essa época que nós estamos hoje. Dia 11 de setembro. Agora que era para o rio estar baixando. Mas já baixou tanto o rio que, gente, está desse jeito. Ainda tem mais de um mês ainda para baixar o rio. E ele está secando muito rápido. Por isso vocês estão vendo daqui. Isso eu estou na parte de cima. Aqui só era água. Aqui é onde eu estou. Esse carro está aqui. Onde está essa moreta aqui. Onde está isso aqui. Essa escada. Isso aqui tudo era água. A água estava aqui. O terminal dessa escada aqui do Ajado. Mas agora, com essa seca que tudo indica que vai ser maior do que a de 2023. Essa de 2024 vai ser bem maior. E está desse jeito. Olha, uma embarcação grande ali atrás deixando o rodo de Manaus. E aqui, na frente, a balsa amarela. Ela ainda vai descer mais, gente. Ainda vai descer mais e mais. Isso eu estou mostrando para vocês hoje. Dia 11 de setembro de 2024. E a tendência é baixar mais e mais. Olha as catraias aonde encosta ali. Se vocês verem aí, as balsas passando, elas já passam bem lá pelo meio. Descer a escada aqui do Ajado. De onde o pessoal desce para ir para o Ajado. E vou mostrar para vocês lá de baixo. Agora, eu já estou aqui embaixo. Olha aqui, ó. Terminal do Ajado. E para vocês verem aqui, ó. Aonde a água chegou, a marca da água ali em cima. E olha o tanto que já baixou. E mais daqui de baixo, gente. Dá para vocês verem aonde a água chegou esse ano. Só foi até ali. Mas olha o tanto, gente, de água que ela já baixou também. Essa embarcação, conforme a água vai baixando, elas vão baixando também. Aqui o porto também, o porto do Ajado, conforme a água vai baixando. E aqui eles estão fazendo até uma obra aqui, ó. Para fazer uma melhoria para os passageiros. Entendeu? E agora vamos mostrar ali de baixo. Ali. Eu quero falar um negócio para vocês. Por que eu estou gravando aqui de volta, aqui no centro de Manaus e na beira que eu já gravei de novo? Eu estou gravando aqui para vocês, para vocês terem a dimensão do tanto de água que já baixou. Entendeu? Porque só aqui, aonde eu estou, vocês já têm uma ideia do tanto da água que o Rio Negro já baixou. O Rio Solimões. O Rio Madeira. O Rio Purus. Todos esses rios do Amazonas, eles já baixaram. E aqui é onde o Zajato encosta. E essas lanchas que estão aqui do lado, elas fazem passeio para o encontro das águas. Os turistas vêm, vão entrar para o encontro das águas, vão mergulhar com os botos e tudo. E tem barco grande assim, ó. Que eles fretam também. Se tiver com uma família maior, eles alugam aqui, ó. Aqui, mais aqui na frente, temos outros pessoal das catraias também, ó. As lanchas pequenas que eles vão para lugares mais perto aqui. Para onde vocês quiserem ir nessas catraias, vocês alugam e vai também. E ali na frente, vocês estão vendo aí a balsa amarela. Na balsa amarela aqui, da onde as lanchas também saem para outros municípios de Manaus. Inclusive, a mente para um município aqui próximo, que é Manaquiri. É bem próximo daqui. E é um município do Amazonas aqui, bem próximo, que já está sendo bastante afetado por causa dessa seca. Eu vou mostrar para vocês aqui uma parte de cima da balsa amarela. Já estou aqui na balsa amarela e... Olha aqui, ó. Essa balsa amarela, ela encostava bem lá em cima. Lá onde está. E agora, ela está aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês as lanchas que saem daqui para subir aqui na balsa amarela. E aqui da onde as lanchas saem com destino a Manaquiri, ó. Inclusivamente, vai dar uma hora da tarde, tem uma saindo agora, às 13 horas da tarde. Agora estamos aqui, olha aqui, bem próximo da lancha que vai sair para Manaquiri. Manaquiri é um dos municípios do Amazonas aqui perto, que já está bastante afetado com essa seca de 2024. Uma viagem que durava em torno de três horas de viagem, agora dura quatro horas. Aumenta uma hora de viagem para chegar entre lá, porque não dá para ir por onde mesmo, o caminho que eles iam. O rio está muito baixo e eles têm que pegar. E outra, está ficando mais difícil as coisas chegarem até a mesa do consumidor. Está desse jeito aqui. E aqui, gente, está as lanchas. A passagem custa em torno de 60 reais. E com essa seca, gente, o rio está secando bastante, aumenta mais uma horinha de viagem. Viagem que você tirava em três horas, agora quatro horas de viagem até lá. E eu estou aqui e vai chegar uma embarcação agora que está chegando. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. E agora ela está encostando aí. Inclusive, esse mês que passou atrás, teve uma festa lá, Fertilenda, que acontece no mesmo município que essa embarcação foi essa viagem. Olha aí. Ela está encostando, o pessoal vai descer e já tem gente esperando aí seus familiares que eles vêm encontrar na viagem, olha. E aqui do outro lado tem a outra lancha saindo. Essa outra lancha que está aqui na frente, ela já sai à tarde. Olha aí. A embarcação acabou de encostar. E agora os carregadores vão... Estão aí, olha. Agora eu estou deixando a balsa amarela. E aqui as lanchas aqui, olha. Como eu falei, que vão para o Manakiri. E agora eu vou aqui para frente mostrar para vocês mais um pouco aqui, olha. Aonde era só água, olha aqui, só tem areia, virou praia. Aonde era água é praia e pedra. E como eu falei para vocês, com essa baixa desse rio, fica muito lixo. Aí vocês vão vendo o que fica embaixo da água. Tem uma máquina aqui trabalhando. Ali na frente eu vou mostrar para vocês a balsa também que está tirando os lixos. Aqui para o outro lado está desse jeito, pessoal. Aqui tomando banho. E aqui os transportes dele. Tem que ter esses transportes aqui, olha. Para quem mora nas comunidades, olha. Olha aí a dificuldade que já está aqui. Eles trazem os garrafos nas comunidades para levar água daqui da cidade. E aqui, gente, olha aí. Mais outras canoas aí, olha. Para trás. Essa aqui foi para o fundo, olha. E os pássaros. Ali, olha. Mergulhou. Mostrando para o outro lado. Os carros encostavam só lá naquela entrada ali, olha. Essa galeria aqui ficava toda cheia d'água. Olha aí agora como é que está. E aqui para baixo, aqui, olha. Aqui é a balsa do... Com a balsa do Boizão. Olha. O sal está quente, vai dar uma hora da tarde. A areia, eu disse sandália. A areia está esquentando dentro da sandália. Mas eu tenho que filmar, mostrar para vocês. Não posso parar. E agora vamos aqui. Mostrar mais um pouco para vocês. E como eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês em terra mais lá na frente. Em terra onde tem aquela embarcação bem antiga. Bem antiga mesmo. Olha aqui. Aqui está uma... Máquina. Estão trabalhando lá, tirando o lixo. E aqui é onde fica aqui uma feirinha dos peixes. Olha o que acontece de manhã. Feirinha dos peixes aqui. E aqui fica o pedral. Olha o pessoal. Já tem até fogo aqui passar aqui, olha. Para fazer só o peixe. Olha aí. Outra aqui. Em cima das pedras. E aqui, olha. A balsa do Boizão. O pessoal aqui tomando banho. E aqui na frente, para vocês verem. O pessoal estão tirando o lixo. Aqui, olha. O lixo do rio. Como eu falei para vocês, né? Quando a água vai baixando, o rio vai baixando. Aí, o pessoal vão vendo o que fica debaixo da água quando está cheio. E aí, o que fica debaixo da água é isso aí, olha. Bastante lixo. Entendeu? Mesmo o prefeito mandando limpar. O pessoal da limpeza. A prefeitura mandando limpar o pessoal. Mas, mesmo assim, o ser humano é uma benção, né, cara? Entendeu? Gente, vamos ter mais conscientização. Não vamos jogar lixo no rio. Isso é que eu peço para vocês. Lixo no lixo. Quem joga no rio, vai acontecendo isso aí. Esse lixo aqui, eles vêm de vários lugares que a água vem baixando e vai encalhando aqui. E o lixo não fica só aqui na frente, não. Em outras partes do rio, também tem bastante lixo. Mesmo assim, tirando. Tem um monte aqui, para vocês verem. Tem um monte que tiraram aí. Tem outro monte aqui, olha. Mas, mesmo assim, o pessoal ainda joga, gente. Estou vendo aqui para vocês, gente, como é que está essa cega nesse rio. Como é que está o lixo. Como é que está as coisas. Gente, posso falar para vocês. Eu tenho uma opinião. Falar sobre esse lixo daqui. Você também que está me assistindo, tem a sua opinião. Mas, eu vou deixar em off. Vou deixar vocês responderem. E, depois, eu vou só cumprimentar junto com vocês. Entendeu? Mas, está desse jeito. Eu quero dizer que está mostrando para vocês. Para vocês terem ver a realidade da vida. Como está acontecendo. O rio está baixando. Muito lixo aparecendo. O pessoal tirando o lixo. Daqui, olha. O pessoal está trabalhando aí na limpeza. Olha. O pai que está tirando o lixo é de se é realmente sombra. Ele dá entrevista, ele falou. Mas, ele falou realmente sombra. É muito lixo mesmo. Entendeu? A gente tira. Mas, vem, aparece. Ninguém sabe quem jogou. Sabe que é o ser humano. Mas, saber quem é o ser humano. Porque é muita gente que joga. Entendeu? Mas, é desse jeito, gente. Aqui que fica o rio tirando o lixo. E o rio vai baixando e acontecendo isso que está acontecendo. Olha. Para vocês terem a dimensão daqui de tanto de água que já baixou. Fazendo um giro aqui. 360 graus. Gente, aqui. Isso aqui é um tipo uma piscina que fica um piscinão aqui. Fica aqui um buraco que tem. Um buraco muito grande que tem aqui. Fica bastante água. Mas, já está só no buraco. Daqui uns tempos, esse buraco já vai ficar tudo em terra. E a água vai baixar mais. A tendência, gente, é baixar. Essa água, ela baixa até o mês de novembro. Ainda está baixando. Ainda tem setembro e outubro para baixar. Em novembro que ela vem começar a dar uma subida. No mês de novembro. E aqui está desse jeito. Agora eu vou mostrar para vocês o pedral mais lá adiante. Passemos aqui por a balsa verde. Porque essas balsas, tem várias balsas aqui nesse porto aqui. Tem um rodo, tem um porto. Acaba tomando banho ali. Agora, já estou bem aqui mais na frente. E essa balsa aqui é a balsa dos produtores rurais. Quando é de madrugada, tem a feira dos produtores rurais. Eles trazem as coisas que eles plantam e vendem mais barato. E aqui para o outro lado. Uma balsinha aqui. E aqui para o outro lado é a balsa verde. Várias embarcações aqui paradas. E agora vamos mais para frente. Vamos passar por essa balsa aqui. Tem a outra mais lá na frente. E vamos chegar até a balsa vermelha. Onde a água estava lá em cima. E aqui dá para vocês verem o tanto que já baixou. O tanto que Manaus já está ficando prejudicado com essa seca. Manaus não, o Amazonas está prejudicado. Agora vamos passando por aqui para a balsa do produtor. E chegando na balsa branca ali na frente. E lá mais adiante é vermelha. E aqui, gente, eu filmando para vocês. E aqui sempre sai embarcação. Essa vai saindo um pouco atrasada. Ela é para sair meio dia atrasada essa embarcação. Essa vai para Parintins. Essa vai para Parintins. Levantando ela mais um pouco. Aí eles estão levantando. Balsa branca. Olha aí. Os carros subir e descer. E aqui na frente aqui temos a balsa vermelha. Olha aqui. E aqui está a balsa vermelha. Olha aí. Ela estava bem lá em cima e agora está bem aqui embaixo. Olha aqui o tanto que esse rio já baixou nessa área aqui. E a dificuldade que está tendo para o pessoal embarcar a sua mercadoria. E para cá, olha onde ficavam as canoas. Ficava para o outro lado. Olha aí. Agora eu vou mostrar para vocês mais adiante. Olha aqui como é que está. Meu Deus, gente. Muito seco mesmo está o rio. Daqui, se eu sair daqui direto, só porque tem um reguinho de água, já dá para sair na panaí. Por aqui. Olha aqui. Com a baixa desse rio, o que fica debaixo d'água? Isso aqui tudo ficava debaixo d'água, gente. A água estava até mais lá em cima. Isso aqui fica. E se vocês pudessem sentir o odor que está aqui. Entendeu? Eu estou gravando aqui, mas estou quase passando mal, gente. Com um mau cheiro daqui do rio. Que é água de esgoto aqui, né? Que escorre. E está desse jeito assim, olha. Muito seco mesmo. Agora, gente. Vim mais para cá, para a beira. Para vocês verem. Olha aí. Essa beira está toda assim. Mas isso aqui, gente. Esse lixo também que vem. O mel do rio lá, eles não aceitam. O lixo pessoal joga. E a água, ela joga para a beira. Aí temos que ter alguém para limpar, né, gente? Olha aí. Tem a balsa ali atrás. Eu mostrei para vocês limpando. Mas mesmo assim, falta limpar para cá, para frente. E aqui, já uma embarcação. Aqui, olha. Essa aí só quando o rio subir para ela voltar para a água de novo. E olha aí. Eita, gente. Secou muito, meu povo. Secou muito, muito, muito mesmo. Agora vamos mais adiante aqui. Vamos mais adiante para mostrar para vocês. Até lá, ponte, como é que está. E olha aí, gente. Como é que está. Olha essa embarcação aqui. Essa não volta mais para a água. Se a água não subir. Mas todo ano é assim. A água sobe, a água desce. Mas esse ano, gente, está demais. Esse ano foi demais. E está desse jeito aqui. Na beira aqui. Só uma balsa daquela. Eu creio que não dá conta de tirar esse lixo todo. Só uma balsa. Acho que precisa demais, gente. Eu acho que precisa demais. Porque é muito lixo. Tem aqui. E agora, gente, eu vim para cá, perto desse barco aqui. Como é que eles correm para ele não virar? Eles botam um pau lá. Vou dar um apoio. Agora, gente, parei aqui do lado dessa embarcação aqui para eu descansar um pouco do sol. Já são um e meia e o sol está quente, gente. E eu não estou mostrando muito o meu rosto. Eu fui mexendo uma espinha. Olha o jeito que eu fiquei. Entendeu? Eu tenho essa mania de ficar vendo as coisas e ficar bulindo. E é isso aí, gente. Dando continuidade mais esse vídeo que eu estou mostrando para vocês. Agora eu vou mostrar mais para frente. Agora para vocês. Cara, conhecendo mais um pouco aqui da beira de Manaus. Saindo daqui, que eu estava próximo desse barco aqui. Agora eu vou mostrar mais lá para frente. Olha aí. E aqui está a embarcação. O barco não pode mais voltar para a água. Só quando subir de novo. E agora eu vou mostrar mais um pouco aqui da frente aqui para vocês. Olha aí. E agora, olha aí, gente. Muita água abaixou desse rio. Muita água mesmo. E aqui é o rio Solimonde. O encontro das águas fica mais lá adiante. E agora eu vou passar por uma casa frutuante. Olha. Que não... Ela não voltou mais para a água. Olha aí. A água abaixou e ela não conseguiu, gente. Ela fica aí, olha. Olha aí. Olha a balsa ali, olha. Baixou muito, muito, muito mesmo, gente. Olha aí. E agora vamos passar próximo à ponte do Educano. Olha essa embarcação aí. E aqui está desse jeito. Agora vamos mostrar mais lá para frente. Agora vamos mais lá para frente. Olha aí. Uma casa frutuante. E aqui é desse jeito. Vindo para cá, já vim para... A parte de cima aqui, que eu não quis ir lá por baixo. E aqui, essas casas frutuantes ficaram aqui. Agora eu vou subir esse escadão aqui, gente. Subir esse escadão aqui para eu engravar mais lá de cima. Olha. Subir até lá onde tem a marca da água que chegou. Deu para vocês verem aqui. Eu mostrando até aqui. Até onde a água chegou. E o tanto que a água baixou. Estou caçado andando nesse sol quente. Muito quente o sol. E está desse jeito, gente. Olha aí. Olha aí. Mostrando aqui para vocês a realidade da vida. Como é que está a beira da orla de Manaus. Aqui eu estou subindo, gente. A altura. E aqui fica a parte de cima. Isso é mostrando aí como é que está a beira aqui. Mostrando essa seca extrema aqui no Amazonas. E eu vou mostrar mais um pouco para vocês ali de cima. Que eu já mostrei aqui a parte de baixo. Agora eu vou mostrar a parte de cima. Estou na parte de cima aqui na orla da Manaus Moderna. Eu vou mostrar mais um pouco da parte de cima aqui. Que eu já mostrei a parte de baixo. Agora eu vou mostrar a parte de cima para vocês. E agora, gente. Aqui, olha. Para vocês terem a dimensão do tanto da água que já baixou do Rio Negro. Aqui, olha. O Rio Negro corta aí na frente. E aqui é o Igarapé. Como é conhecido aqui na Amazônia. A gente dá o nome disso aqui. E corta aqui. Se chama o Igarapé. E a água passa aqui por baixo da ponte. Que vai para o Educanos. E está desse jeito. Olha o rio. Já bem estreito aí, olha. Bem estreito mesmo, Igarapé. O Rio da parte de cima aqui, olha. O pessoal aí na frente. Olhando a dimensão da seca extrema que está tendo no Amazonas. E está desse jeito. O cara lá, serrando. O tronco com a água. E aqui, os flutuantes aqui com as casas aqui, olha. E essas casas tudo mora a gente. Tudo mora a gente. E aqui, gente. Já estou na parte de cima aqui, por outro lado. E como eu mostrei para vocês lá atrás. Que tem uma balsa tirando o lixo. Mas só que só essa balsa não dá de conta para tirar todo esse lixaral que está aqui, gente. Precisa de mais balsa. E precisa também de uma máquina de escavadeira para desembarque. Ano passado, tem várias e várias balsa tirando o caminhão, tirando esse lixo. E aqui está desse jeito. Agora vamos passar lá para o Educano. Vamos lá. Na parte de cima tem o estraleiro ali, olha. E agora, gente. Vamos tomar aqui, olha. E agora, gente. Vim mais para cá para frente. Mostra para vocês aqui. Olha aí. O cara que estava serrando o tronco. Já serrou um tronco de uma árvore lá. E está desse jeito aqui o rio, olha. Bem estreitinho já para cá. Só um reguinho. E aqui agora vamos para a ponte do Educano. Olha aí, olha. Ônibus passando lá em cima. Já cheguei aqui. Até a ponte do Educano, como é conhecido. Rapaz passando lá em cima. Está desse jeito. Olha aí, a marca da água. Onde a água chegou aqui na ponte também. E agora eu já passei por outro lado da ponte aqui. Olha aí. Vamos fazer um lado aqui. Está desse jeito. Onde era a água. A água aqui. Embaixo todo. Olha só a carapézinha. Bastante lixo. Vim até aqui. Mostrando a embarcação aí. Essa é a embarcação das mais antigas de Manaus. Já gravei aqui mostrando ela para vocês. Aqui no vídeo anterior. E está desse jeito. Ela está totalmente em terra. Tudo seco. E aqui a beira. Olha aqui. Aqui a orla de Manaus. Está desse jeito aqui. Voltar. Vim até aqui próximo a embarcação das mais antigas. Daqui do Amazonas. Que ela era a Bapô. Que eu já mostrei no vídeo anterior. Por isso que eu não fui gravar até ela mais. Para vocês. Mas aqui deu para vocês verem. Que eu vim falar sobre a seca. Que está desse jeito aqui. A seca. Fluido. Olha aí. Olha aí. Agora eu vou voltar. Quase duas horas da tarde. A barriga começou a roncar. E agora eu vou voltando. Passando aqui por volta da ponte do Educano. Manaus moderna. Mostrando o rio agora. Aí embaixo. Agora eu estou mostrando aqui a parte de cima. É desse jeito aqui. Aqui à frente. A feira da banana. Que eu falei para você. Feira da banana. E aqui é a Manaus moderna. Aqui na frente. Próxima feira aí. Aqui para a feira da banana. Eu me encontrei com o doutor. O doutor da banana. Ela é inscrito no canal. E a banana para... Olha o tamanho das bananas aqui gente. Aqui é a banana para a covã. Como é o nome das bananas aqui dentro do seu estado né. Olha aí. Olha aí. A banana é desse jeito. Tem a caixa de banana. Aqui é por causa. Sai quanto? Sai com a... 120 reais uma caixa dessa aí. Olha o tamanho da caixa de banana. 120 reais. E tem assim ó. E esses caixos grandes assim. Esse aqui é 20 reais. 20 reais gente. Olha o tamanho do caixa de banana. 20 reais. Muito barato. É tão barato. Aqui o Sobra vai até levar um. Vou levar um para mim. Vou levar um. para levar para minha esposa. Minha esposa gosta de banana assim. Estou aqui na feira da banana. Me encontrei com o Cabeça né. E o Lourinho né. Os dois são inscritos no canal. Sombra por aí. Obrigado Cabeça. Obrigado Lourinho por ser inscrito no canal. Sombra por aí. E eu. Inscrito no canal. Comprei uma banana ali ó. Não lembrava que eu tinha... Mas gente. Se você quiser vir comprar banana aqui com cabeça. É aqui também ó. Cabeça também trabalha com banana aqui. É a loja do homem aqui ó. Ô Cabeça. Que a gente descobre aí mano. Eu tinha pegado no mano lá atrás lá. Senão é muita banana levar para ela né. Vou encontrar com os inscritos do canal aqui. Que é o Chico do Pastel. Estou trabalhando com o Pastel aqui na Manaus Moderna né Chico. É. E aí tem o Pastel Calde Cana. Vai abrir agora que o sol está quente né. O sol está muito quente. Vem aqui gente. Se você quiser comer o Pastel aqui ó. Vai abrir a loja agora. Três horas da tarde. Três horas da tarde abre. Três horas da tarde. Agora que é hora da merenda. Já almoçaram. Agora vem merendar o Pastel. Não espero nem o Chico abrir. Eles já estão pedindo o Pastel. Será que o Pastel do homem é bom hein. Olha aí. Convido você a vir aqui no Chico do Pastel aqui ó. Comer o Pastel gostoso. Aqui na Manaus Moderna. Vocês aqui na Manaus Moderna. Mas eles estão fazendo uma obra gente. Estão fazendo uma obra aqui. Estão trabalhando. Fechando aqui ó. E está desse jeito aqui. Aqui é a Manaus Moderna. Estão reformando ela. Gente o sol muito quente. Parei aqui nessa baré aqui ó. Tomar um baré. Esse é piarente de baré. É do Amazonas né. Sim. É piarente do Amazonas baré. Quando vem para o Amazonas gente. Vem tomar o baré. Aqui no bar na Samara. No bar na Samara. Olha aí. Aqui na batalha. Acabei de tomar um baré. Figueirante aqui. Na Samara. E é que revim rever né. Os amigos que eu trabalhei muito tempo. Aqui nessa área. Eu estou vendendo aqui na rua. Hoje eu não trabalho mais por aqui. Mas tem muitos amigos que ficam por aqui. Mas hoje eu vim para falar com os amigos. Não falei com ninguém. Não ouvi quase ninguém aqui. Mas encontrei muitos inscritos. E é isso aí minha gente. Já vou dar continuidade mais um pouco desse vídeo. Até chegar em casa. E é isso aí. E o que eu vou levar na banana é minha esposa. Tá lá. Não posso deixar de levar a banana dela. A água vim até aqui quando estava cheio. Agora secou tanto como é que está. E aqui é a boca da onça gente. Aqui ó. Como é que está bem entrada na boca da onça aqui. Aí é onde os carros descem. E agora eu estou aqui no mercado Adolfo Luiz Boa. Passando aqui por a área do restaurante. Olha. Desse jeito. E aqui gente. Estamos no mercado Adolfo Luiz Boa. Estou com o meu amigo César. Aqui o César tem um restaurante aqui né César. Se quiser comer né. Vim aqui. Estamos aqui. Pirarucuto. Bundaré. Pacu. Jaraque. Pode vir que a gente tem aqui. Vários preços aí. Variados. É isso aí. Se chegar comigo você que viu esse vídeo aí. Pode vir aí que eu dou 10% de desconto tá. Olha aí. Tem desconto aqui. Esse aqui é o meu amigo César. Trabalhou muito tempo caminou né César. Hoje em dia ele é empresário. Tem um restaurante. Amém. O senhor deu a vitória e é isso aí. E para frente é que se vamos. E estamos desse jeito aqui gente. Arentou dinheiro no restaurante aqui do Oma aqui ó. Vim né Davi trabalhando muito tempo andando por aí nas quebradas né. Como a gente fala aqui na Amazônia. Gira do Amazônia. Andar nas quebradas. Nas quebradas é trabalhar gente. Será que tá o dinheiro. Será que tá o dinheiro. Aqui as vezes a gente fica só parado no canto. Ninguém vende. Por isso que eu sempre eu tô viajando. E hoje eu andando no centro me encontrei com ele né. Tudo de bom tempo que Deus te abençoe mano. E salve de dora pra todos nós. Me encontrei com um amigo que tá com um restaurante lá. Antes de almoçar já tem desconto lá. 10% de desconto lá do nosso amigo César. É verdade. Na batalha né. Eu cheguei aqui no cabeleireiro. O cabeleireiro também tem família né. Aí cortar o cabelo. O cabelo tem que pechichar. Eu quero pedir 20 ou 10. Entendeu aí. Mas tá bom. Ele corta bem o cabelo. Daquele jeito meu jovem. Tu sempre corta. 1 em 3 tá. Mas homem é bom. Tá melhorando já o visual do sombra. Olha aí ó. É. Não foi. Ficou o visual. Qual é a nota que vocês dão aí pro cabeleireiro? Qual é a nota que vocês dão pro meu cabeleireiro? Olha aí ó. Eu 10 e 20. Mas eu quero meu troco. Obrigado. Obrigado meu pai. Paral é pitivo irmão. Agora sim gente. Já de cabelo cortado. Agora dá pra fazer os vídeos. Tá desse jeito. Seu cabelo já melhorou o visual. Agora passei aqui com os amigos também. O Paulão. E mais o Jair. Os dois são amigos aqui. Trabalhador também. O Paulão agora é o gerente da loja aqui né Paulo? O Paulão tá como gerente da loja aqui. E o Jair está na batalha. É a lojinha do Jair aqui. E aqui gente. Como eu falei pra vocês. Aqui sempre eu trabalhei de camelô aqui na área. Carrega o sangue ser camelô. E meus amigos né. Eu viajo por aí pro município. Vou embora. Quando eu volto pra casa é cuidar de cachorro. E falar com os amigos né. Que eu gosto de cuidar do cachorro. Falou gente. Tudo de bom. Obrigado Paulão. Tudo de bom Jair. Que Deus te abençoe. E salve toda pra todos nós. Na batalha pessoal. São artistas de palentins né. Fazendo o trabalho deles. Não pode parar né meu jovem. O trabalho não pode. Não para. O trabalho continua. Não podemos parar o trabalho. Estou. Querem ir embora pra casa. E aproveitar. Vim aqui no centro. Comprar alguma coisa. Pra mim. Trabalhar. Comprar uma mercadoriazinha na loja. Pra mim. Trabalhar. Esse prédio aqui. É a Jurecaba. O nome desse prédio. É o prédio. É a Jurecaba. Aqui era o antigo. Até o Amazonas. Olha aí gente. E aqui é a praça. Terreira Aranha. Dentro aqui. Me encontrei com um amigo meu. Gabriel. O inscrito do canal também. E se encontremos onde? Nós estávamos em Jutaí né. Jutaí. Ele mora lá. Me encontrei aqui em Manaus. Aqui pra Jutaí. Quantos dias de viagem ele entrou lá? Quatro. Quatro dias de viagem. Estamos chegando agora lá. Essa semana. Quatro dias de viagem. É longe. O Amazonas é grande. É grande. Alô Gabriel. Mano. Deus te abençoe. Uma boa viagem pra você. E um grande abraço pra todos aí de Jutaí que acompanha a gente. Um abraço. Aqui em Manaus tem um venezuelano né. Venezuela né. Tá vendendo o que? Limão? Banana, mamão e limão. Limão e banana e limão né. Lá em espanhol se chama lechosa né. Lechosa. É lechosa. Tem uma lechosa. E aqui? Plátamo. O grande? Plátamo. Plátamo. E banana. E banana. Bananazinha. Mira. Mira. Olha né. Mira. Olha. Vai aprendendo os ditados aí. As palavras. Espanhol né. Aprenda a falar espanhol. Obrigado. Bateu a sede. Tomar uma água. Olha o tamanho dessa água grande. Tomei água quase toda flancolada só. Muito quente o clima tá aí gente. Agora tô esperando um ônibus vindo aqui pra mim. E até em casa. Eu ia mais adiante. Mas não aguento mais. O sol tá muito quente. Eu não aguento. Vai lá aqui. Entendeu? Amanhã é outro dia. Agora gente. Já estou no micro-ondes. Tô indo pra casa. Daqui pra casa já leva uma hora de viagem. São 4h20. 5h20. 5h30. 5h30 eu tô chegando em casa. Depende do engarrafamento. É assim ó. Esse engarrafamento. Vai demorar um pouco eu chegar em casa. Eu tava previsto pra chegar esse horário. Mas não vai dar. Trouxe pra minha esposa que ela gosta de banana. E umas comprinhas que eu fiz no centro. E é isso aí minha gente. Finalizando esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que aperte o dedo. Que dê o like. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tábouga. 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 Tchau.